Bola rolando no segundo tempo, Luan já tenta o primeiro chute e é tiro de meta para a escolha do Cicinho O goleiro vai colocar a bola em jogo e tiro de meta Já começa o segundo tempo, Parque da Cidadania 1x0, corta a zaga do Parque da Cidadania com o número 5 E o Gabigol, o Gabriel Feitosa não domina, é apenas o lateral Já come a escolha do Cicinho, Fabrício Paradinho domina, dá um chapeusaço na zaga Dá outro, perdeu a bola, esse César é craque e corta a zaga Recupera o time do Cicinho que vai com gosto de garra para o segundo tempo Chuta para César, apenas observar César trabalha no campo de defesa com o Rony Rústico Trabalha com a defesa, ganha na experiência o lateral Cobra Rony, arrasta Caeta, domina o número 5 do time do Parque da Cidadania Perdão, do Cicinho, número 5, lá vai Luan, botou na frente, é correr Vamos ver se alcança, faz a proteção, dominou com falta Roubou com falta Falta para o time do Cicinho, para o número 3 que acabou de entrar a cobrar Ele já manda para a perna esquerda, para o campo de ataque, para a metade do gramado Sobe a zaga, dá um coche, o número 10 do Cicinho Recupera o número 5 Do Parque da Cidadania, Luan, faz errado Solta a bola Luan, solta a bola Luan O número 10 que é o craque do time, corta o Gabigol Corta o Gabriel Feitoz, número 5, despacha para o lateral Vai acabar o lateral, jogador de número 5, dá escolhido do Cicinho Agora o time do Cicinho vai por todo ou nada Botou o que tem de jogador mais experiente Já bota, é só fazer a proteção É proteger, tiro de meta para a equipe da escolinha do Parque da Cidadania 1 a 0, gol do Luan da Áurea que já está no campo César trabalha no campo de defesa com Fabrício Paradinha Lá vai o evento da Paradinha, toca para Gabriel Ô Gabriel, ô Gabriel, é preciso de exercício corrigir Fabrício Paradinha, despacha para a metade do gramado Luan, o cabalho levantou o pé, o juiz deu a lei da vantagem Recupera Luan, mas o time está com a bola do Cicinho com o número 5 Toca para o jogador de número 6 Corta Fabrício Paradinha, espertíssimo na cobertura Lá vai o número 10, hein cara? Ele junta, corta a zaga na hora cá Lá vai o Gabriel, bora Gabriel Bora Gabriel, vai para cima dele e falta no Gabigol Falta no Gabriel, usou a manha, a marra e a experiência Gabriel passou, bora ver se hoje ele levanta a paraquinha Ele manda para a metade do gramado com a rascaeta Com a rascaeta do parque e já recebe o lateral Vai cobrar Gabriel, bota na entrada da área O juiz marcou a falta em cima, uma carga em cima do Luan da Áurea É falta perigosa para a escolinha do parque da cidadania Luan na cobrança, tem dois na barreira A barreira está formada, o Luan vai saltar o cacete Explode na barreira Lá vai o número 5 E cede o lateral para a escolinha do Cicinho Que está com pressa Já cobrou o lateral Ele bota, ele bota o Paradinha, faz o corte O xerife Fabrício Paradinha, anda dois Vai cobrar o número 5 Da escolinha do Cicinho É mais para trás Cobra dentro do campo, bota no número 7 Fabrício Paradinha, fura Sai César, sai César, saiu do gol Está sem goleiro Chega a zaga O número 5 do Cicinho recupera Corta o número 18 O Gabigol do parque Gabriel Feitoza Irmão desse cidadão Bic, ó Miguel Feitoza Cobra o número 2 Chega Luan Chega Luan Corta a zaga de cabeça O time do parque da cidadania com o número 6 O número 5 Corta Luan Cede o lateral para a equipe do Cicinho Time do Cicinho com mais volume de jogo A falta foi marcada O Judeu mudou de rumo Lá vai Manda para a entrada da área A zaga corta Basta no Gabriel Novo toque É lateral para a equipe da escolinha do Cicinho O número 7 já é movimento esqueleto Manda para a metade do gramado com o número 4 Toca O jogador de número 6 Ele abre na direita na metade do campo Sai do Gabriel Limpa, é craque Ele tem o 4 do lado É só chegar Tem gente sozinho Tem gente livre de marcação Corta a zaga com o Luan Com a ajuda do número 11 Lateral para a equipe do Cicinho Lá vai o número 7 Está com pressa Está perdendo Corta o número 5 de novo Da escolinha do parque Kaique no corte O número 2 Da escolinha do Cicinho Vai movimentar o balão de couro Corta Luan da área Ajudando no campo de defesa O time do Cicinho já está no ataque Corta a zaga com o Gabriel Gabriel vai para a bafa Paradinha despacha Recupera o número 5 É o jogador mais alto em campo Evitou a saída Vai Arrascaeta O número 3 Vai para frente meu amigo Vai para cima Faz o segundo gol É desarmado na hora H E o Arrascaeta Sede o lateral Para a equipe do Cicinho É desarmado na hora H